Recebe a falta, já cobra rapidinho pro Dagoberto. Hernanes passou, Marcelinho disparou. Chegou Jean pro apoio pela direita, Marcelinho fica sozinho lá na área. Jean prepara o passe, solta a bola atrás pro Hernanes. Tentou a invasão da área, vai pro lance individual, derrubado, foi pênalti. Rodrigo Bragueto não teve a mínima dúvida, apontou a marca do pênalti, foi calçado, Hernanes na grande área. Nelinho reclama, veja o lance. Aí o Hernanes fazendo fila, tá autorizado, partiu de perna direita, vai lentamente pra bola. Gol do São Paulo! Rogério Senna aos 45 do segundo tempo. Marca o terceiro gol, 3 para o São Paulo, cobrando o pênalti, 0 para o Rio Claro. Rogério Senna, caminhou, passinho curto, esperou a definição do Sidney, foi lá pro lado direito, ele bateu forte. No canto esquerdo, São Paulo 3, Rogério Senna, 0 para o Rio Claro. E a imagem mostra perfeitamente que o Rogério Senna foi olhando pro canto direito do goleiro, olhou pro canto direito, na hora que chegou ele até ameaçou uma paradinha, e aí ele jogou no canto esquerdo, e no olhar ele enganou o goleiro do Sidney.